A Guarda Municipal de Blumenau inverteu o sentido da Rua São José para que os motoristas que trafeguem pela 7 de setembro possam desviar do alagamento. A Rua 7 de Setembro, aqui no centro da cidade, já foi tomada pelas águas na altura do cruzamento com a Rua Paulo Zimmermann. A Celeste já efetuou o corte da rede elétrica. Vale lembrar que as pessoas que não têm necessidade de sair de casa permaneçam abrigadas para deixar o trânsito livre aos grupos de apoio à comunidade.